A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo sobre as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. A epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por descargas elétricas excessivas no cérebro, gerando as crises. Nesta semana você vai conhecer um grupo de pessoas que se uniu para combater o preconceito e o estigma que ainda envolve a doença. A epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por episódios de perda da consciência associada à crise convulsiva. É uma doença que tem diversas causas e ela se caracteriza por episódios repetidos, imprevisíveis e súbitos de crise convulsiva. Primeira vez quando eu não sabia o que era, não sabia identificar e acabou que ele foi internado. E de lá para cá a gente acaba que aprende um pouquinho mais a cada dia. Então aí acaba que a gente ficou mais tranquilo depois dessa, de aprender como conviver, como tratar, como administrar as crises e ficou mais tranquilo. A causa mais comum geralmente são causas genéticas, tá? Você tem uma predisposição genética de desenvolver a epilepsia. Hoje nós estamos há dois anos, quase dois anos. Dia 6 de maio vai fazer dois anos que a gente está sem crise e sem remédio, sem medicação nenhuma. Estava quanto tempo sem ter crise antes? Na verdade a gente convivia com as crises diariamente. Basicamente o tratamento é feito com drogas anticonvulsivantes, com drogas antiepilépticas, que controlam as crises convulsivas. O objetivo é impedir que o paciente venha a ter crises convulsivas ou minimizar a frequência de crises convulsivas. Então existem algumas epilepsias que são difíceis de controlar e aí você tem que buscar outros tratamentos. Muitas vezes até em algumas situações até o tratamento cirúrgico é uma opção. A questão do tratamento nem sempre tem o resultado esperado. Então a gente precisa conviver com o quadro e administrar o que é possível. É o impacto, o estigma, o preconceito que existe com relação à doença é que traz às vezes mais consequências do que a própria doença. A questão do preconceito muitas das vezes ele começa em casa, com a própria família, com as pessoas mais próximas. Nós superamos, a nossa família superou. Então hoje a gente fala o seguinte, nós falamos o seguinte, não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, como as pessoas olham, isso pra gente não tem importância nenhuma. A gente sabe lidar muito bem com essa situação. O importante é ela estar bem. Que existam campanhas de conscientização pra desmistificar realmente esse quadro e pra que as pessoas se sintam acolhidas. Então se você conhece alguém com epilepsia, se você é uma pessoa com epilepsia, comunique-se, busque informação e busque difundir informação. Pra que a gente possa realmente sair das sombras. A gente afirma que a epilepsia, quando o adulto ou a criança passa dois anos sem crises e sem medicação, a gente considera a epilepsia curada. Então eu tô quase chegando lá. Dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Para marcar a data, o Boletim da Saúde desta semana vai mostrar que as pessoas que vivem com essa condição podem e devem ter uma vida de qualidade e feliz. O Vitor tinha um ano e meio e começamos a reparar as diferenças dele. Ele era uma criança que não ia no colo de ninguém, não interagia com ninguém, só ficava no meu colo e chorava muito com outras pessoas. De lá pra cá começou uma luta que nunca acabou. Ele fez natação, entrou na escola logo cedo, fez estimulação precoce. Os nossos finais de semana e feriados sempre eram destinados a passear, mesmo que eu chegasse num lugar. E ele chorasse, gritasse, não quisesse ficar e a gente tivesse que voltar. Foi muita insistência. Mas hoje em dia, quando eu vejo ele lutando, quando eu vejo ele se permitindo que uma criança faça contato com ele, derrube ele, que ele também tenha esse contato com a criança, pra mim é maravilhoso. A minha formação é a gente tentar ajudar, tentar ajudar essas crianças da melhor forma com várias experiências, várias ações que a gente coloca, vários experimentos, pra que eles tenham uma qualidade de vida melhor. A gente consegue agregar, incluir eles dentro da nossa atividade e dentro disso eles saem felizes. Saindo felizes, a gente consegue colocar uma sementinha dentro dele e ser um ser humano melhor. Fico feliz, né? Insatisfeito e acho que não existe dinheiro, né? Felicidade maior do que essa. Não tem dinheiro que vai pagar o meu trabalho com essa criança e nem com os outros, né? Ele é uma criança feliz. Isso pra mim é o que importa. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais, facebook.com.br.minsaude e pelo twitter.minsaude. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.